Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo. Pessoal, tô aqui na Outlet da Nike do Shopping Light. Tem muita coisa legal, já andei aqui pela loja. Já vou pedir pra você chegar na bicuda no like, que é muito importante. Se você curte Outlet, curte tênis, eu já faço o convite também pra você se inscrever no canal. Você vai ficar por dentro de todas as promoções e lançamentos de tênis, certo? Então confere aí que o vídeo tá top. Valeu, é nóis! Ó galera, que eu já encontrei aqui, Air Max 95. Vocês pedem demais, ó. Um tamanho 40 esse. 399,90, né? 400 reais. Galera, e o Air Max 95 nessa cor eu encontrei em vários tamanhos. Não só no 40, eu vi 41, 42. Então tem bastante, ó. 400 reais. Esse tênis aqui tava 600, ó. Então é um modelo bem procurado no canal. Air Max 95, ó. Logo 2 aqui, ó. Ó galera, Air Max 90. Esse aqui também tá top. Essa combinação de cor bem legal. Vocês pedem demais também. E também tem bastante numeração hoje na loja. Esse aqui é um 40, ó. 8,5, 300, ó. Ó galera, encontrei aqui um Air Max 97 Ultra. Esse aqui já é um grande. É um tamanho 11, 43. 400 reais. Deixa eu só tirar aqui, ó. Porque esse aqui tá preso no cadarço aqui. Então não dá pra me tirar pra vocês, ó. Mas esse aqui, 400 reais. Ó, outra. Ó galera, encontrei também um Vapor Max Plus. Tamanho 38. 499,90. Esse modelo aqui, pra quem já acompanha os modelos da Nike, tá na faixa aí dos mil reais. Então tá com 50% de desconto. E eu vi outras cores também, ó. Então Vapor Max Plus, 500. Top. Ó galera, Air Max 90. Essa cor aqui, ó. 300 reais. Esse aqui é um 8,5. E essa cor aqui, galera, foi relançada recentemente. É a cor OG do 90, ó. Os materiais usados no primeiro 90. Tá aqui, galera, ó. Top demais. 300. Ó pessoal, outro Vapor Max Plus. Esse aqui já é um tamanho 41. 500 reais, como eu disse, tem bastante numeração, ó. 41 tem bastante, ó. Tem o Indy 95, ó. O Vapor Max tem logo 41 aqui. Tem 3 e tem outros corredores. Ó, o Air Max 90 aqui também, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, essa cor também tá legal. Vocês perdem demais. Então tem bastante opção aí de Air Max 90 também. Esse aqui, ó. 300 reais. Show. Ó. Ó, galera, outro 95 aqui. 400 reais também. Esse aqui é um 7,5. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Ó, então 95. Top demais. Eu vou mostrar um 97 também. Essential. Na mesma pegada aqui, ó. Olha que show. Então esse aqui é um 7,5. 400 reais. Essa cor aqui também tá bem legal. Então tem bastante numeração também. Praticamente todos os corredores. Top. Ó. Ó, 7,5. 400. Ó, pessoal, aqui o 97. Então tá aqui. Tamanho 39. 400 reais. Olha que top. Então a mesma pegada do 95. É o Air Max 97 Utility. Top demais. Refletível também. Ó, vocês pedem demais esse modelo. E hoje eu encontrei bastante na loja, hein, ó. 400. Ó, galera. O 270 React. Tamanho 38. 300 reais. Esse aqui também eu sempre encontro na loja. Deixa eu tirar aqui, ó. Essa cor aqui é bem diferente também. Pra quem curte um tênis mais chamativo. Mas tem outras cores também. Inclusive tem um azul, preto. Ó. Top demais. Confortável também. Então, 300. Ó, galera. Tem 720. 400 reais. Esse aqui é tamanho grande. Então, tamanho 10. Ó. Deixa eu tirar aqui. E essa combinação de cor aqui também tá legal. Se é azul ou royal, né. Com preto. Ó, galera. Agora vocês pedem bastante o Janoski. Eu encontrei esse camuflado. Tá top demais. Mas tem outras cores também, ó. Então, tamanho 7 aqui, ó. 200 reais. Esse camuflado tá lindo demais, ó. Top. Ó, galera. Encontrei esse aqui também. O Hermex Command. Tamanho 12. 300 reais. Esse aqui tem bastante. E é desse modelo no tamanho 12, ó. E tem outras numerações também. Que eu vi ali no outro corredor. Então, ó. Modelinho top. Hermex. Que vocês pedem demais, ó. Aqui em cima tem, ó. Ó a quantidade aqui em cima. Então, bastante. 300 reais, ó. Hermex Command. Ó, pessoal. Tem o Indie número 4. Todo preto. Que vocês pedem também. 41 o tamanho. Com a 399,90. Ó, pessoal. Hermex 2090. Tamanho 12,5. Ó. 400 reais. Lançamento recente. Top. Esse modelinho também aqui, ó. O Explorer, né. A Estrada. 300 reais. Esse também. É um modelo super confortável. Então, eu indico a vocês. Show. Aqui outro modelo também. USB Sheck Solar. 7,5. 200 reais. Ó. 199,90. Tô arredondando. E essa cor também tá bem legal. Então, o tênis na pegada mais baixinho. Vocês pedem demais. USB Janoski. Os que eu encontrar aqui, eu tô mostrando pra vocês. Certo? Ó. Ó, galera. Encontrei aqui um elemento 55 SE. 300 reais. Essa cor aqui tá bem legal também. Esse modelo é muito confortável. Muito, muito levinho mesmo. Ó. Essa cor tá legal. 300 reais. Show. React. Ó, galera. Encontrei esse Hermex 90 Ultra 2.0. Essa cor aqui tá bem legal também. Ó. 7.000 esse aqui, ó. 300. Ó, galera. Tem o Indy. Essa cor, inclusive, já trouxe review pro canal. Encontrei hoje aqui na loja também. Já tá, então, aí na Outlet. Eu encontrei aqui por 400 reais. Tamanho 7. Ó. Show de bola demais. Ó, galera. O M2K, tamanho 7,5. 300 reais. Hoje eu encontrei só nessa cor aqui, mas tá bonita demais também, ó. Um modelo bem pedido no canal. Encontrei por 300 reais hoje aqui na Outlet. Top demais. Show. M2K técnico. Ó, galera. Aqui, 720. Também no 7,5. Então, tamanho 39. 400 reais. Com o 3,5. Esse cinza com a bolha verde. Deixa eu tirar aqui pra mostrar melhor pra vocês, ó. É um modelo também bem pedido no canal. Então, eu tento encontrar o que vocês deixem aí nos comentários, certo? Inclusive, deixe nos comentários aí o tênis que você tá procurando, ó. Então, ele é todo esse chumbo, né? Com o sistema nesse tom de verde volt. Tem outra cor também. Aqui do lado, ó. Top também, ó. Só não tá aqui com o preço, mas é 400 reais. Ó, pessoal. Aqui tem umas camisetinhas também da Nike. Tem bastante cores também, ó. Então, em questão de estampa e cores, tem muito, mas muito mesmo. Dryfit, algodão. Essa, 150, ó. Dryfit. Camiseta diferenciada. Ó, pessoal. Essa aqui também tá bonita demais. Nike SB, ó. Vem toda bordadinha. Top, ó. Essa aqui também. 70 reais, ó. Show. Ó, galera. Essa aqui também, ó. Essa estampa tá bem legal. Semelhante a um camuflado. Também. 70 reais. Ó, galera. Aqui tem mais. Ó, essa aqui. Mescla. Just Do It. 70. Então, a maioria da loja tá 70 reais. Essas camisetas de algodão de gola careca. Algumas são mais caras. Dryfit. Essa aqui com o bolsinho. Tá bonito, ó. Nike. Sushi. Vamos ver essa aqui. Ó, 70 reais. Ó. Variedade de estampa. Muito grande mesmo. Ó. Just Do It também. Roxinha, ó. Show. Não é essa? Também tá legal. Palco in Game, ó. Muita estampa. Muita estampa mesmo. Olha essa aqui que bonitona. E é isso. É 70 reais. Ó. Vou confirmar aqui só. 70. Ó, essa. Ó. Encontrei uma bermudinha aqui também, ó. Vamos ver aqui. Se eu acho que encontro o valor dessa bermuda. Deixa eu ver aqui dentro. Pera aí, ó. Essa aqui tá 99,90, né? 100 reais. Bermudinha legal também de algodão. Ó, essa camiseta também tá bonita demais. Ó. Tem bastante. Tem todos os tamanhos, né? Essa aqui também tá bonita, ó. Então tem todos os tamanhos. Estampas também. Variedade grande. Onde já essa aqui tá 80, tava 110. Nossa. Olha essa calça aqui. Top, mano. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui vem um detalhe. Ó. Tem zíper nos bolsos. Ó. Vem tampado aqui o Nike. Olha que show. Vem escrito, ó. Just do it aqui na parte de cima. Vamos ver o valor dessa aqui. É 149,90. Tá um pouquinho mais cara, mas a calça é bonita. Ó. De zíper nos bolsos. Bonitona, mano. Cê é louco. Ó. Outra bermudinha. Mesma que eu mostrei. Vamos ver o que a gente acha mais aqui. Essa calça tem bastante. Ó. Então é isso. Ó. Bastante coisa aqui em questão de camiseta. Bastante variedade. Ó. Essa aqui detalhada. 200 reais. Na verdade, isso aqui, ó. Uma blusa sem capuz, ó. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique ligado no canal que domingo tem mais vídeo aqui da Outlete da Nike. Certo? Então é isso. Um grande abraço. Fica com Deus. Valeu. É nóis.